Muito bem, minhas amigas, meus amigos, minhas alunas, meus alunos, esse time maravilhoso de mestres de cerimônias, muito boa tarde. Eu sou o Gustavo, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a essa fala sobre interpretação de texto na matemática do Enem. Eu queria fazer uma observação anterior à minha fala, aliás, duas observações importantes. É uma pena que o pessoal já saiu do palco, mas eu queria dizer que eu estou com uma tremenda inveja de quem está presencialmente no Teatro Unicinos, esse teatro lindo e maravilhoso, onde eu certamente estaria, não fossem os dias miseráveis, pandêmicos que nós estamos vivendo. E eu também queria dizer, acho importante fazer esse registro, que para quem acompanha o Unicinos Conecta, especificamente o perfil do Unicinos Conecta no Instagram, é muito claro, embora essa conversa tenha revelado algo diferente, é muito claro que o Otávio, nosso mestre de cerimônias, querido, estava participando desse papo agora, que o Otávio está no curso errado. O Otávio tem que fazer artes cênicas, porque é um verdadeiro artista, vou te contar, o homem se presta para fazer aqueles vídeozinhos ali da Unicinos, do Unicinos Conecta. Mas, enfim, gente, eu sou o professor Gustavo Reis, sou graduado em ciência da computação, sou mestre em design pela Unicinos, faço questão de frisar isso, sou professor da Unicinos também e apresento vários eventos que acontecem aqui na modalidade virtual, entrevisto muitos professores da Unicinos, faço lives com alguma frequência, mas hoje, o pessoal do Unicinos Conecta, do evento Unicinos Conecta, a Larissa, o Juan do Marketing, todas as pessoas me pediram que viesse até aqui na condição de professor de matemática. Eu trabalhei durante muitos anos, muitos anos mesmo, com preparação para processos seletivos, e, de uns tempos para cá, eu tenho trabalhado menos com isso, mas eu sempre fico feliz quando eu tenho a oportunidade de falar em matemática, de conversar especificamente com esse público, que é um público tão revestido de ansiedade, de incerteza, de insegurança, e tudo que a gente pode fazer para ajudar as pessoas que estão nessas condições, no final do ensino médio ou naquele limbo entre o fim do ensino médio e o início do ensino superior, a gente tem que fazer, a gente tem que jogar um pouco de luz, um pouco de esperança nesse público. O que eu preparei para vocês hoje, especificamente, muito feliz por estar antecedendo com essa fala a fala do meu querido amigo professor Noslen, que vem aí às 18 horas e 5 minutos. Eu preparei para vocês alguns slides aqui para a gente falar em interpretação de texto na matemática do Enem. E eu me atrivo a dizer, inclusive, que isso que eu preparei não vale só para a matemática, tá bom? Quero deixar isso claro para vocês. Talvez isso valha também para outras disciplinas, portanto, se você tiver papel e caneta disponíveis, papel e caneta à mão, tome nota, porque algumas das premissas que vocês vão observar aqui talvez valham no mínimo também para outras disciplinas das exatas, para a física, para a química. Se bobear, de repente, até para a biologia, dependendo da natureza das questões, as questões de genética que envolvem um certo nível de cálculo, esse conteúdo pode ser, muito provavelmente, pode ser reciclado. Muito bem, antes de mais nada, eu quero deixar claro que eu sou um tremendo incentivador do que eu chamo de PLC. Eu sempre incentivei todos os meus alunos e as minhas alunas a realizarem uma primeira leitura cuidadosa do enunciado. Porque no dia do Enem está todo mundo no pavor. A pessoa sabe que tem a prova de matemática, de física, de química e de biologia no mesmo dia. Ou seja, é um verdadeiro campo minado. E aí, naquela correria, naquela ansiedade, a pessoa tende a atropelar a primeira leitura. E esse é o maior erro que você pode cometer. Atropelar a primeira leitura. É fazer uma primeira leitura ansiosa, atropelada, estabanada da questão. Então, você tem que fazer uma primeira leitura com calma, com tranquilidade. Por mais que eu saiba que, em primeiro lugar, é lugar comum falar de calma e tranquilidade no Enem, que está todo mundo fora da casa mesmo e a gente sabe que isso não muda independente das circunstâncias. Mas, por outro lado, a gente sente um certo alívio ao saber que está todo mundo na mesma barca. Está todo mundo nervoso, portanto, você não é diferente de ninguém. Mas, em segundo lugar, se você conseguir controlar as suas respostas emocionais, respirar fundo e ler cada uma das frases do enunciado com calma, com tranquilidade, você minimiza a necessidade de fazer uma segunda ou uma terceira leitura do mesmo enunciado. E isso pode fazer com que você economize minutos preciosos no final da sua jornada. Muito bem. Uma vez realizada a sua primeira leitura cuidadosa, você vai ter algumas tarefas, especificamente com relação às questões de matemática. Tá bom? Sua primeira tarefa, identificar todos os dados quantitativos, todos os dados numéricos de cada uma das questões. Você precisa fazer isso, sublinhar, grifar cada um dos dados quantitativos, os dados que representam, portanto, quantidades. Você só vai ter uma caneta preta, certo? Então, tome o cuidado de fazer um sublinhadinho em zigue-zague ou de circular e colocar uma flechinha na lateral, porque você, naturalmente, não vai ter um marca-texto. Seria ótimo se nós pudéssemos usar um marca-texto, esse processo ficaria facilitado. Mas, com alguma prática, você vai ver que é possível realizar essas marcações mesmo com a maldita caneta preta, né? Que não é a caneta daquele grande sucesso da música popular brasileira. Muito bem. E tem de número dois. Identificar os dados qualitativos potencialmente relevantes. Às vezes, vocês têm uma descrição de uma situação que contém uma informação que, embora faça referência a uma qualidade de algo, ela pode ser potencialmente relevante para você resolver a questão. Naturalmente, você não tem como saber a fórmula mágica da relevância universalmente para todas as questões. Mas você pode desenvolver esse senso, esse faro, para, de novo, a partir de uma primeira leitura cuidadosa, maximizar a probabilidade de você acertar, de fato, quais são os dados qualitativos potencialmente relevantes para cada uma das questões, certo? Todo enunciado vai sempre vir revestido de dados quantitativos e de dados qualitativos. Você não pode abrir mão de avaliar com calma, com tranquilidade, com cuidado, cada um desses dados. E, em terceiro lugar, mas não menos importante, identificar o objetivo da questão. O que está sendo perguntado? Cada uma das cinco alternativas dá a resposta para a qual pergunta. Isso aqui eu gosto de resumir com outro acrônimo, que é esse, CQS. É bem fácil de lembrar. Vocês lembram do primeiro, né? PLC, Primeira Leitura Cuidadosa. Agora eu quero que vocês também lembrem de CQS, que significa a coisa que eu quero saber. Muito importante. Tem até trilha sonora para esse momento mágico. Você precisa estar muito atento, você precisa tomar muito cuidado na identificação da coisa que você quer saber. Porque uma coisa é você responder a pergunta que foi feita, outra coisa é você responder a pergunta que você acha que foi feita. Você não pode responder o que você quer responder, você tem que responder o que está sendo perguntado. E por mais que possa parecer uma coisa fora do ar, uma coisa meio lunática, essa é a minha observação, vocês não desconfiam de quantas pessoas respondem o que elas querem e não o que está sendo perguntado. Em matemática isso é um clássico. A pessoa calcula o X e lá no final, na última linha do enunciado, onde ela não chegou porque ela cansou, porque ela se estressou, porque ela se sentiu ansiosa, na última linha do enunciado estava escrito assim, calcule o valor de 2X. A pessoa marca X, mas a coisa que eu queria saber era 2X. A pessoa entra pelo cano e entrega uma questão para o além. Você não quer que isso aconteça com você. Isso é muito importante que a gente deixe muito claro. Então, primeira leitura cuidadosa. Todos os dados quantitativos, todas as quantidades, os dados qualitativos potencialmente relevantes e o objetivo da questão tudo isso tem que ficar claro para cada uma das 45 questões da prova. É verdade. E não são só essas. Não esqueça, você tem outras 45 de física, química e biologia no mesmo dia. Selecionei alguns exemplos para vocês verem isso funcionando na prática. Como é que o véio aqui resolveria cada uma das questões do Enem a partir de uma primeira leitura cuidadosa. Observe essa primeira questão. Se estiver pequenininho, eu leio o enunciado com vocês. Não tem problema nenhum. Para comemorar o aniversário de uma cidade, a prefeitura organiza quatro dias consecutivos de atrações culturais. Observe que eu vou marcar quatro dias consecutivos, porque quatro dias é um dado quantitativo. Representa uma quantidade. Eu não sei se eu vou usar isso para alguma coisa, mas pode ser que eu use, portanto, fica o registro. A experiência de anos anteriores mostra que, de um dia para o outro, observe, isso é um dado qualitativo, mas é potencialmente relevante. Eu estou observando a passagem do tempo e, portanto, essa periodicidade pode ser importante. O número de visitantes no evento é triplicado. Eles estão fazendo referência ao fato de que a contagem, a contagem do número de visitantes no evento fica multiplicada por três. Eu vou destacar o triplicado também. Observe, número de visitantes, informação potencialmente relevante, e triplicado é uma referência a um dado quantitativo importante. Agora você já sabe o que marcar. É esperada a presença de 345 visitantes. Dado quantitativo, você marca 345 visitantes para o primeiro dia do evento. Muito bem. Uma representação possível do número esperado de participantes. Primeiro dia, eu grifei ali também, tinha esquecido. Muito bem. Número esperado de participantes para o último dia. Grifei em vermelho. Adivinha? O CQS. A coisa que eu quero saber. Eu quero saber qual o número esperado de participantes para o último dia. Uma vez identificados os dados quantitativos, os qualitativos potencialmente relevantes, e o objetivo da questão, fica bem mais fácil de nós estruturarmos uma solução. Nesse caso, por exemplo, você sabe que o evento está acontecendo ao longo de quatro dias, que de um dia para o outro, o número de visitantes triplica, em outras palavras, fica multiplicado por três, e finalmente que você tem 345 visitantes no primeiro dia. Tudo bem? A gente vai para a resolução a partir desses dados. E você observa que fica muito mais fácil de resolver do que se você tivesse que voltar para o enunciado. Eu nem tenho o enunciado na tela aqui agora, observa. Mas eu já identifiquei os dados relevantes, ou potencialmente relevantes, indispensáveis no caso dos dados quantitativos, o objetivo da questão. E eu vou direto para o abraço, dá uma olhada. No primeiro dia eu tenho 345 pessoas. No segundo dia o número de pessoas triplica. Eu passo a ter 345 vezes 3. No terceiro dia o número de pessoas triplica de novo, só que o número de pessoas no segundo dia já não é mais 345. O número de pessoas no segundo dia agora é 345 vezes 3. E, portanto, é esse 345 vezes 3 que vai ficar triplicado. 345 vezes 3, vezes 3 outra vez. E, finalmente, se você triplica esse número mais uma vez, você vai ter 345 vezes 3, vezes 3, que é o número de pessoas no terceiro dia, vezes 3 mais uma vez. E, quando a gente enfileira vários fatores iguais a 3, exatamente como vocês estão vendo nessa estrutura, a gente, no mundo da matemática, normalmente resume isso por intermédio de uma potência. Você acabou de marcar. Muito bem. O meu gongo demorou um pouquinho para entrar, porque eu estou usando um sistema emergencial aqui. Meu computador principal não está funcionando. Resolveu não ligar na segunda-feira, mas eu não queria deixar vocês na mão e queria que vocês tivessem acesso aos recursos que eu costumo usar nas minhas lives. Daí vem letra C, Canadá, 3³ vezes 345. E você observa. Eu consigo matar a charada a partir de uma única leitura cuidadosa do enunciado. Certo? Tudo bem? Uma primeira leitura cuidadosa. É só disso que você precisa, na imensa maioria. As pessoas reclamam. Não dá tempo de resolver a prova de matemática do Enem. Não dá tempo, porque você lê cada enunciado muitas vezes. O cachorro corre atrás do rabo. E é pênalti. Está lá um corpo estendido no chão. Você acaba não conseguindo resolver as questões que tem para resolver. Muito bem. Medidas de grandezas. A competência 3 é a competência da hora. Uma segunda questão que eu escolhi para vocês. Uma empresa europeia construiu um avião solar, como na figura objetivando dar uma volta ao mundo utilizando somente energia solar. Qual é a quantidade de informação relevante desse primeiro trecho do enunciado? Eu respondo para vocês. Zero. Zero é a quantidade de informação relevante desse primeiro trecho do enunciado. Não interessa que a empresa europeia, que o avião é solar, que o objetivo é dar uma volta ao mundo só com energia solar. Nada disso importa. Agora, a partir daqui, eu tenho dados potencialmente relevantes. O avião solar tem comprimento, 20 metros, AB, e tem uma envergadura de asas, CD, igual a 60 metros. São dois dados quantitativos. Eu tomo nota. Eu destaco e guardo. Porque eles são possivelmente úteis para eu resolver a minha questão. Para uma feira de ciências, olha o Enem nos cansando, para uma feira de ciências, uma equipe de alunos fez uma maquete desse avião. A escala utilizada pelos alunos foi de 3 para 400. Essa escala é importante. 3 para 400. A envergadura CD na referida maquete é em centímetro. Observe, envergadura em centímetro. CQS, coisa que eu quero saber. O objetivo da questão é descobrir a envergadura em centímetros. Muito bem, vamos para o que interessa. Se você identificou os dados quantitativos, os qualitativos potencialmente relevantes, e o objetivo da questão, você já sabe, o comprimento AB, do nariz à cauda, é 20 metros, que a envergadura CD é 60 metros, e que a escala é de 3 para 400. Ou seja, 3 unidades no modelo representam 400 unidades na vida real. É assim que a gente aprende escala, e a gente aprende assim lá na geografia, na verdade. Por isso que eu fiz referência aqui para fazer esse link com a geografia. Ao mapa. Nós não estamos falando de um mapa, nós estamos falando de um modelo. Mas, ainda assim, o princípio é o mesmo. E igual a Dzinho sobre Dzão. Escala é igual à distância no mapa ou no modelo, dividido pela distância no mundo real, ambas as distâncias na mesma unidade de medida. As unidades de medida se cancelam, por isso que o resultado é uma razão sem unidade. Então, observe que, nesse caso, a escala vai ser igual a 3 sobre 400, como foi dado no enunciado, dado o quantitativo, portanto, anotado, relevante. Isso aqui vai ser igual a Dzinho, que é a distância no mapa, nesse caso, no modelo, o comprimento do modelo, dividido pelo comprimento no mundo real, 60 metros. A envergadura é 60 metros no mundo real. Observe que, para resolver essa equação, na variável D, basta você passar esses 60 metros multiplicando para o lado esquerdo da igualdade, que na minha equação virou direito, para eu simplificar e chegar em 0,45 metros. Muito importante. Metros. Tudo bem? Por que eu estou insistindo na importância desses metros? Porque, se você lembrar, na última parte do enunciado estava escrito o comprimento CD em centímetros. E, para passar de metro para centímetro, você precisa dividir metros por 100, porque cada metro são 100 centímetros, a virgulanda, duas casas para a direita, e você mata a charada. 45 centímetros é a resposta, a resposta da letra C, Canadá. E você acabou de matar mais uma, eu disse, mais uma questão do Enem, a partir de uma primeira leitura cuidadosa do enunciado. Tudo bem? Competência 4, relações entre grandezas. Olha o enunciado mais longo, olha o Enem testando, tentando nos cansar. E o pior é que esse enunciado tem várias coisas relevantes. Um produtor de maracujá usa uma caixa d'água com volume V, marquei volume V, pode ser importante. O nome, a letra que nós estamos atribuindo ao volume, para alimentar o sistema de irrigação do seu pomar. O sistema capta água através de um furo no fundo da caixa a uma vazão constante. Vazão constante pode ser importante. Agora, se é furo, se é ralo no fundo da caixa, nada disso interessa, eu não posso me atrever a ler de novo. Não posso me dar o luxo de ler de novo para não perder tempo desnecessariamente. Com a caixa d'água cheia, muito importante, o sistema foi acionado às 7 horas da manhã de segunda-feira. Tudo bem? 13 horas do mesmo dia, já haviam sido usados 15% do volume de água existente na caixa. Observem como eu vou destacando a medida em que eu vou lendo. 7 horas, manhã de segunda-feira, 13 horas de segunda-feira, 15% do volume de água. O dispositivo interrompe o funcionamento do sistema, certo? É uma informação de caráter qualitativo, mas pode ser importante, quando o volume restante da caixa é 5% do volume total para reabastecimento, certo? Então, a gente aciona o sistema, a água começa a ser escoada às 13 horas, 15% do volume já havia passado pelo sistema de escoamento. O sistema, o dispositivo eletrônico interrompe o funcionamento quando o volume é de 5% do volume total. Vocês vejam que por mais enrolado que seja o enunciado, se a gente dá atenção para os dados relevantes ou potencialmente relevantes, fica mais fácil da gente participar da história, da gente se colocar como personagem ativo, participativo do contexto descrito pelo enunciado. Supondo que o sistema funcione sem falhas, a que horas? Olha a pergunta. o dispositivo eletrônico interromperá o funcionamento. Em outras palavras, a que horas? O volume da caixa terá atingido 5% do volume total. Muito bem? Bem enrolada essa questão em termos do seu enunciado, mas ainda assim, nós sabemos que o acionamento do sistema foi segunda às sete da manhã, que às 13 horas 15% do volume de água havia sido consumido, muito bem, e que a interrupção acontece quando restam 5% do volume total. Observe comigo, de segunda às sete da manhã até segunda às 13 horas transcorreram 6 horas. Faz sentido? Nessas 6 horas, nós utilizamos 15% do volume da caixa d'água, certo? Nós, 15% do volume passaram pelo sistema de escoamento. Muito bem, se isso aconteceu e se a interrupção acontece quando restam 5%, nós queremos saber quando teremos consumido 95% do volume da caixa. Ora, se eu consumir 95%, é sinal de que 5% ainda restarão. E é justamente isso, isso o gatilho para a gente ativar o sistema de interrupção. O dispositivo eletrônico entra em ação quando restam 5% do volume, em outras palavras, quando 95% do volume de água foi utilizado, foi consumido. Quanto tempo se passou, então, desde então, a partir de todas essas observações? Olha, 6 horas foi o tempo necessário para consumir 15% da água dessa caixa. Quanto tempo será necessário para 95% de consumo? Isso é uma regra de três simples. E regra de três simples, você sabe como resolver, x igual a 95 vezes 100 dividido por 15. Como tem porcentagem em cima e embaixo, as porcentagens vão se anular e você vai chegar num resultado em horas. Calculei para vocês 38 horas. Agora, pensa comigo um instante. Desde segunda às sete da manhã, 38 horas vão se passar até que o dispositivo acione o reabastecimento. Tudo bem? 38 horas, muito importante, para ficar mais fácil de responder. São 24 horas mais 14 horas. Certo? 24 horas mais 14 horas. 24 horas um dia inteiro. Então, se eu comecei segunda às sete da manhã, 24 horas depois já será terça às sete da manhã. Faz sentido? E aí, eu pego essas 14 horas de lambuja residuais e somo com a terça às sete da manhã. Se eu começar a contar terça às sete da manhã, 14 horas, 7 mais 14, 21, e você terá chegado comigo à conclusão de que o sistema de interrupção desse sistema de reabastecimento, melhor dizendo, vai ser acionado na terça-feira às 21 horas. E a resposta é a da letra E, Equador. Não foi. Agora vai. O Enem nos cansa de vez em quando. O Enem nos cansa nos enunciados e, às vezes, o Enem nos cansa nas resoluções. Tudo bem? Competência 5, álgebra. Clássica questão do terreno na beira do rio. Quem estuda cálculo vê muitas questões desse tipo mais intensas, é claro. terreno retangular de lados cujas medidas em metros são X e Y será cercado para a construção de um parque de diversões. Um dos lados do terreno encontra-se às margens de um rio. Observe. Terreno retangular tem lados cujas medidas são X e Y. Terreno é retangular, isso é uma qualidade do terreno, mas é importante eu saber que se trata de um retângulo. Geometricamente isso é importante. As medidas desse terreno são X e Y, X paralelo ao rio, Y perpendicular, como vocês estão vendo. Tudo bem? O desenho está deixando isso claro. Para cercar todo o terreno, o proprietário vai gastar R$ 7.500, observa, R$ 7.500 é um dado quantitativo, você destaca. O material da cerca custa R$ 4,00 por metro para os lados paralelos ao rio e R$ 2,00 por metro para os demais lados. Nessas condições, as dimensões do terreno e o custo total do material podem ser relacionados pela equação. Muito bem, e isso aí é a coisa que eu quero saber. Vocês observam que dessa vez eu grifei praticamente todo o enunciado. Vocês se deram conta disso? Quase todo o enunciado. Isso acontece. Às vezes acontece de todo o enunciado sem importante, às vezes acontece de quase nada do enunciado sem importante. Por isso, a primeira leitura cuidadosa. Então, tome nota, não esqueça, o custo para cercar todo o terreno é R$ 7.500. Os lados paralelos ao rio custam R$ 4,00 por metro, os lados, os demais lados, os dois lados perpendiculares, R$ 2,00 por metro. Dois lados paralelos ao rio, quanto custa a cerca? Dois lados vezes X, comprimento X, vezes R$ 4,00 por metro, resulta em R$ 8,00. R$ 8,00. R$ 8,00 é a expressão que nos dá o custo da cerca para os dois lados paralelos ao rio. Você multiplica 2 pelo número de metros do comprimento, pelo comprimento do lado paralelo ao rio em metros, vezes 4, porque 4 é o valor por metro. Valor a pagar por metro para os lados paralelos ao rio. E os demais lados, R$ 2,00 por metro. Tudo bem? Siga. Custo da cerca para os lados não paralelos ao rio vai ser 2Y vezes 2, ou seja, vai ser 4 vezes Y, certo? Dois lados, comprimento Y, R$ 2,00 por metro. Isso resulta em 4Y. Ah, eu entrei com animação aqui também, por isso, tá? Vocês me desculpem, por isso que demorou a aparecer aqui do lado direito. Custo total do cercamento, nesse caso, vai ser 8X mais 4Y, 8X, porque o preço dos lados paralelos ao rio é 4, 4Y, porque o preço dos lados perpendiculares ao rio é 2. Se o custo total do cercamento é 8X mais 4Y, você lembra, são R$ 7.500 para cercar o terreno todo. O que significa que esse 8X mais 4Y tem que resultar em R$ 7.500. E se você coloca do lado esquerdo 4 em evidência, você chega à conclusão de que a equação de duas variáveis que nos dão o custo total do terreno vai ser representada por 4 que multiplica 2 mais XY é igual a 7.500. Eis aí a resposta, a resposta da letra A, Argentina. Tudo bem? De novo, leitura cuidadosa do enunciado para evitar de ter que ler o enunciado duas vezes. Minha última questão, vocês me perdoem, eu tinha programado para fazer meia hora, o pessoal bateu um papo no início do meu tempo e por isso que eu acabei vazando um pouquinho, mas eu sei que o Noslen é 18h05, então está tudo em cima, qualquer coisa vocês me xinguem. Alguns equipamentos podem queimar durante o funcionamento quando a temperatura interna atinge um valor máximo Tm. Para maior durabilidade dos produtos, observa, valor máximo Tm, pode ser importante, para maior durabilidade, a indústria de eletrônicos conecta sensores de temperatura a esses equipamentos, os quais acionam um sistema de restriamento interno ligando-o quando a temperatura ultrapassa um nível crítico Tc e desligando quando a temperatura cai para valores inferiores a Tm. Então, liga quando passa da temperatura Tc e desliga quando cai para valores inferiores da temperatura Tm. Tudo bem? Temperatura crítica e temperatura mínima, nesse caso. O gráfico ilustra a oscilação da temperatura interna de um aparelho eletrônico durante as seis primeiras horas de funcionamento, eis aí o gráfico. O que eu quero saber olhando para esse gráfico é quantas vezes o sistema acionou o sistema, o sensor de temperatura, perdão, acionou o sistema ligando-o ou desligando-o. Não esqueça, muito importante, quantas vezes ligando ou desligando. Não é só ligando e nem só desligando. A leitura cuidadosa do enunciado nos autoriza a saber de antemão o CQS, a coisa que você quer saber. Então, tome nota. Liga quando ultrapassa Tc, desliga. Olha bem, tem três pontos no gráfico, em que de baixo para cima o gráfico ultrapassa a linha horizontal que representa a temperatura crítica, Tc. Então, existem três momentos em que o sistema liga, liga para desabilitar, para habilitar o resfriamento, né, e interromper essa trajetória de subida da temperatura. E existem alguns momentos, e nós já vamos saber quantos, em que o sensor desliga o mesmo sistema, quando a temperatura cai para valores inferiores a Tm. a temperatura está caindo, opa, passou para valor inferior de Tm, aí a temperatura sobe e volta a cair, opa, a temperatura mais uma vez cai para valores inferiores a Tm. Você observa, portanto, que existem cinco momentos no total, cinco momentos em que o sistema é acionado, ou para ligar, ou para desligar o sistema de resfriamento. E nesse caso, portanto, você está diante da resposta certa, letra D, Dinamarca. Tudo bem, gente. Eu espero que com esses exemplos eu tenha conseguido jogar um pouco de luz em cima dessa estratégia. Eu, pessoalmente, acho uma estratégia vencedora. Já há muitos anos eu venho falando nessa estratégia para os meus alunos, antigamente presenciais, mais recentemente online, para que coloquem esse, para que coloquem em prática esse sistema, esse modelo, e possam, portanto, maximizar a sua chance de acertar muitas questões numa prova tão espinhosa quanto a prova do Enem. Claro que o conceito de muitas questões no Enem é um conceito nebuloso. Talvez você não precise de muitas questões numericamente falando para conquistar uma boa nota em matemática. Talvez com 22, 23, 25 acertos você já tenha um score muito expressivo. Mas tudo que a gente puder fazer para elevar essa nota, para fazê-la romper a barreira dos 700, talvez dos 800 pontos, o que é perfeitamente viável no mundo da matemática, a gente tem que fazer. Se você está me dando a honra do seu prestígio agora, eu quero convidar você a seguir o Estúdio Matemática no Instagram, o arroba é Estúdio Matemática, tudo junto. E você também pode aproveitar que está assistindo a essa transmissão no YouTube e tomar nota para procurar o canal do Estúdio Matemática. Tem muitas aulas por lá, são mais de 400 vídeos no canal do Estúdio Matemática. Vocês são todos meus convidados, vocês são todas minhas convidadas. Fora isso, o recado está dado. Minhas amigas, meus amigos do evento Unisinos Conecta, eu quero aproveitar esse momento não só para agradecer, mas também para parabenizar vocês, eu tenho divulgado bastante o evento, eu tenho acompanhado as atividades, eu consegui espiar muitas delas aqui, inclusive em tempo real, e eu quero dar os parabéns para todos vocês, não só para a equipe mágica de mestres de cerimônias, mas também para a equipe de bastidores, porque eu sei que colocar um evento como este pé é muito, mas muito complicado mesmo, e vocês estão fazendo parecer fácil, tá bom? Então, antes de mais nada, salva de palmas para o pessoal que está fazendo esse evento se tornar realidade, e dito isso, eu tenho a honra de não só encerrar a minha fala, mas também de passar a bola depois do intervalo, mas de passar a bola para o meu amigo o monarca, o homem dos três milhões, hashtag rumo aos quatro, professor Noslem Borges, e sim, você não se enganou, Noslem é Nelson, ao contrário. Muito obrigado.